Fala pessoas amarelas, tudo bem com vocês? A diquinha de hoje que é levar mais cor para o seu dia. E olha que eu nem tô falando de amarela, hein? Eu tô falando de um canal que mistura música, simplicidade e uma paleta de cor inacreditável. Eu tô falando de um canal que se chama Colors. Colors, na verdade, é muito mais que um canal. Ela é uma plataforma que mistura estética, música, uma paleta de cor, como eu já falei, que foca em descobrir novos talentos musicais ao redor do mundo. E não só descobrir esses novos talentos, mas também de promover esses artistas de alguma forma. O canal já tem mais de 2 milhões de inscritos e já passou gente incrível por lá. Eu tô falando de Billie Eilish, AM, DDB, Macego, mas eu tô com um sentimento que você não tem ideia do que eu tô falando, né? Então é o seguinte, eu vou deixar o link aqui de Colors pra você descobrir mais sobre esse projeto. E de quebra também eu vou deixar uma playlist ali da Amarelo Criativo que a gente tem no Spotify com compilados ali de músicas amarelas pra te inspirar aí no horário de trabalho. Tá bom? Coisas lindas, hein? Diquinhas da Thalita toda terça e quinta aqui no Amarelo Criativo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir todos os outros nossos conteúdos amarelos por aí, beleza? A gente se vê quinta-feira. Vem conhecer Amarelo Criativo mais de perto. Veja nossos cursos e infoprodutos para profissionais criativos.